E aí família, sejam todos bem-vindos a mais uma viagem aqui no mundo do Eurotrack Simulator 2 E hoje família, estamos aqui novamente no mapa EA com esse lindo Volvo 500 Dual Clutch, galera Lindo, 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 mano, top demais Ó Ave Maria, galera Muito bem, meus queridos companheiros, estamos aqui hoje em Cristópolis, galera E vamos saindo para Palmeiras com umas toneladinhas de soja Vamos fazer aí a safrinha Ó Vamos aí Fazendo então a safrinha da soja, meus queridos Vamos lá Ó, vamos testar hoje aqui, galera Esse aqui é outro mod Que a gente já vai estar testando aí também, ó Esse lindo Volvo, top, galera Olha aí, já vamos Fazer uma Eu não sei se é Eu não sei se é esse mod em si, galera, tá Esse caminhão da Volvo Mas eu acredito que sim Em alguns momentos ele dá umas quedinhas de FPS E é toda vez que eu estou com este caminhão aqui, galera Não sei, hein Bom, apesar que agora já estabilizou Outro detalhe, galera Que eu achei aí no mapa É agora, tá É... Saindo aqui Não sei se vocês repararam Acho que eu nem mostrei para vocês, né Onde a gente estava Deixa eu ver se funcionam as informações Ah, funciona, cara É, galera Eu acredito Que realmente possa ter sido aquela Scania lá Que a gente pegou, né É... Que não está muito certo De repente Não sei É o que eu falei para vocês no vídeo passado, né Não sei se é o meu PC Se é algum mod a mais que eu tenho Enfim, né É... Vamos lá, meu querido Vamos... Fazendo mais uma jornada aqui Bacana Vamos acelerar o bruto aqui, então Linda, mano Lindo lugar que a gente está aqui, hein Cristópolis Passando por umas Paisagens aí Diferenciadas, hein O que eu estava falando para vocês, galera Detalhe, tá Isso é porque acontece em outros Devagar, né, Lucão Olha como é doido, galera Esse negócio do mod física realista, ó Ó a cabine balançando, cara Serra perigosíssima Vamos chamar no freio motor E não vai segurar ainda, hein Esse aqui também está funcionando tudo, galera Freio Questão da... Dos pedais e câmbio Está funcionando tudo de boa Duzentos e trinta e poucos km A nossa jornada hoje Caraca, mano Olha o decidão O volvão também tem... Tem suas qualidades, né, galera É, sabe ser bonitão também, hein Pai, agora nós já vamos aprumar aqui, ó Quarentinha Acho que é porque é entrada e saída de veículos Quarenta por hora Não faz sentido nós rodar aqui quarenta por hora Volvão quarenta e quarenta e quarenta e regaça tudo, galera Ó O fichão é bruto, hein Está puxando mais do que a... Do que o manzão lá, hein Então, galerinha Como estava falando para vocês O lugar que a gente pegou a carga Era totalmente fora Dos padrões Dos padrões fifas, né Vamos dizer assim Mano, olha isso aí, cara Não consigo nem falar, mano Olha esses detalhes aí Que top, cara Olha isso, mano Não, o mapa IAA Está se progredindo Tem que prestar mais atenção Na questão das velocidades ali, ó A gente pegou, então, galera Uma carga ali de soja Na rodoviária Claro que não faz o... O mínimo sentido, né, galera Onde a gente... Ó, mano Quando eu freio, ó A cabine, ó Como ficou da hora Esse mod de física, mano Ó Abre Ó Nossa, cara Ficou chique demais, bicho Vou passando aqui Vamos atravessando Ibotirama E o que eu estava falando para vocês, meus queridos A gente pegou uma carga de soja Na rodoviária, né Coisa que não faz muito sentido Não tem nada a ver, né Isso acontece muito também no mapa Eldorado No mapa Rotas Brasil Esses mapas, mods aí Que a gente tem jogado ultimamente, galera É... É... O Rotas Brasil Principalmente É fato Você pegar a carga num lugar Você vai entregar É em outro aí Que não tem nada a ver, né Vamos ver onde é que a gente vai entregar hoje A princípio É pra... Ó, pra outra rodoviária também, ó Já vai dar ruim Já na nossa entrega, ó Rodoviária pra rodoviária Então são coisas assim Que eu acho que são detalhes Que os caras poderiam, né Consertar E poderiam corrigir Esses pequenos... Pequenos bugzinhos Vamos dizer assim, né Eu ainda não testei, galera É... A gente transportar passageiro, tá Com ônibus Apesar do mapa Já vim disponibilizando ônibus, né Aquele vigio Vigário Não sei, né É um ônibusinho bem simples Mas ainda não testei A questão Então não posso falar pra vocês aí É... Se tá funcionando as rodoviárias Não, pelo menos carga A gente tá pegando, né A gente pegou a carga de soja Na rodoviária Apesar de eu não ter mostrado Bem pra vocês no início Mas a gente saiu de uma rodoviária E estamos indo pra uma outra rodoviária Coisas sem sentidos, galera Sabe? São coisas sem sentidos Opa! Já tinha... Ligado já Os limpadores já 140 km Então, galera Ó Vou pegar uma estradazinha Cabulosa aqui Pelo jeito, ó Eita Estamos... Pegando serra pesada, hein Moroso Essas curvas aqui Não adianta ir muito rápido O negócio é... É terrível Se a gente for ligeiro demais Aqui, hein Relasquer, hein Mais uma aí Toppersons, galera Ó Mais um modzinho Top, top Funcionando tudo Lembrando Os links vão estar na descrição Aí, tá, galera Pra vocês aí Pra quem quiser Fazer os downloads Aí, tá Tô sempre deixando também O link do mapa Outra coisa, galera Esse... É... Depois que eu postei O primeiro vídeo aí Da gente lá no... Fazer a nossa primeira viagem No mapa EA Teve um colega Que me procurou E falou que o mapa dele Não deu certo Enfim, galera Faz o passo a passo Que o colega ensina No vídeo, tá Que eu deixo o link Do vídeo Aonde no vídeo Que vocês acessarem Por esse link Que eu deixar disponível Vai ter lá Na descrição do vídeo Do colega lá O site Tudo as coisas certinhas Pra download, tá E se você seguir o passo a passo Do colega bem certinho Dá certo sim, galera Ou realmente Pode ser que... É que muitas vezes As pessoas não... Às vezes Já tem um conhecimento E acha que não mudou nada É só fazer da mesma forma Eu sempre quando vou instalar Alguma coisa Mod Mod mapa Alguma coisa Eu sempre assisto O vídeo do colega ensinando Pra gente já não ter Essas dores de cabeça De não funcionar E tudo mais, né Todos os mapas, cara Que eu usei aqui Até mods, né Apesar que mods Caminhão Carreta A gente já sabe, né O cara já... A gente é meio no automático, né Mas sempre deixando O like pro colega, tá Sempre ajudando Os colegas Os criadores de mods Principalmente os que disponibilizam Mods free pra gente, tá Então às vezes O colega entra Só pega lá E sai vazado, mano Assiste um pouco Deixa um comentário pro colega Deixa o likezão lá Pra ajudar ele, né Volvão aí, cara Ó, 2022 aí, mano Free, cara Top Top, top Das galáxias Funcionando tudo Perfeitamente, galera Então é isso aí, mano Ajudar o próximo, né Faz bem A gente ajuda A melhorar A autoestima do colega Pra liberar mais mods Pra gente, né Então isso tudo aí Ajuda, galera Olha a região que nós estamos aí Meus queridos Casinha no meio do nada Cara, adorei o O volvão também, ó Top, 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 mano Muita região fazendeira Por esses lados aqui, ó Palmeira Panela de pressão Velho do volvão Vai subindo, ó Então, meus queridos Resumindo a nossa história aí No No mapa EAA É um mapa bem gratificante Bem gostoso de jogar Tanto é que a gente tá trazendo Bem mais viagens agora nele aí, tá Eu vou tá testando Diferentes mods aí Pra ver como que vai reagir no mapa Mas assim, ó Pra mim, por enquanto O mapa tá bacana, tá Vamos tentar trazer Umas viagens de ônibus aí Pelo menos pra gente testar Se tá funcionando O modo passageiro O que que a gente precisa fazer Pra funcionar O modo passageiro Ó, diferente do man Que a gente fez no vídeo passado Esse aqui, o Volvo Ele volta e meia Ele dá umas Não sei se vocês conseguem acompanhar Na gameplay Mas ele dá umas lagadinhas, né Ó Então eu acredito que é a questão do mod, tá Não é do mapa, galera Pode ter, acho que 89% de chances De ser o mod Nos outros mapas também Quando eu jogava com esse Volvo É Ele apresentava Umas quedinhas aí De FPS também Então eu acredito Que possa ser o caminhão mesmo 20 Um pouco mais de 20 KM Eita Paz Será que não é Vai subir? Cruzes Ó Olha só como Como Deu Olha isso, galera Como deu Uma queda brutal De FPS Aí, ó Olha isso Ó A gente entrou aqui Não sei se isso acontece Pra vocês aí, galera Com este caminhão Mas olha isso aí A gente dobrou aqui Vamos ver se quando a gente sair Dessa Nossa, mano Fica ruim até de 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 cambiar as marchas Cara Eu acredito É Que é o mod, galera É o caminhão mod Quase certeza Nossa, mano Como ficou Horrível Cara Caramba, mano É por isso que às vezes A gente vai no mapa Original A gente fica Favorado Com a Qualidade gráfica Com os FPS Vamos ver se a gente Entrar na cidade Dá uma melhoradinha Quando a gente sair Dessa região de árvores Nossa, cara Bom, galera Deixa aí nos comentários Pro Lucão aí Se É Alguém joga com esse mod Aqui, galera Se realmente Acontece isso Mas eu acho Que é o mod Que tá impactando Alguma coisa Na qualidade gráfica Do mapa, galera Porque pode Quando a gente chega Em um lugar Muito detalhado Assim, ó Muito Ricos em detalhes Ele 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 fica Todo assim, mano E no mapa Acho que era Rotas Brasil Com esse mesmo caminhão Quando eu saia De um posto, galera De combustível Com esses calçamentos Assim, ó Com esses quadradinhos No chão Ele 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 dava Essas quedas De FPS Caramba, cara Que chato isso Ó E a gente Eu vou Olha isso, cara Até o mapa O mouse Travando Ó A gente tá Entregando Soja Na rodoviária Cara Ainda bem Que ele deu Essas bugadinhas No final, cara Porque, mano Seria muito chato Viajar A viagem Toda desse jeito Eu vou jogar Soja Aqui mesmo No chão E lasqueira Olha Ah, mano Um vovão lindo Desse Olha aí, cara Como tá Travando Galera Ó É Infelizmente Bateu A Deprê Aí No vovão Isso aí Família Obrigado por acompanhar O Lucão Em mais uma jornada Esses empecilhos Acontece Mesmo Não adianta a gente negar Que tá funcionando 100% Mas assim Isso é detalhe Tá muito bacana Quem curtiu o vovão Dual clutch Dê no like Compartilha Assiste o vídeo Deixa nos comentários Vem com o Lucão E até a próxima